Todos vocês aí dessa plataforma, estamos aqui no Rancho Velho Oeste Mostrando aqui o pé de maracujá Nós já fizemos essa estrutura, já está muito grande, já molhamos Esperando agora só nascer a flor para a gente tirar a maracujá E aqui é o santuário das sabiá Colocamos essa tampa de casca Já botamos ração, tem água E agora eu vou mostrar lá Esse pé de laranja também, crescendo bastante E agora eu vou mostrar para vocês o pé de bananeira Já está começando a colocar os mangarais Ali, olha Mangarazinho aqui, o pé de bananeira Acho que ia ser uma banana prata Olha, coisa bonita, né? Pronto E um abraço a Constância Diretamente aqui do Rancho Velho Oeste Constância, Carinha, Luciano Duque Um abraço para vocês todos Lourdes Santos Valeu Tchau E até domingo